Em comemoração ao Dia Nacional da Justiça, celebrado no próximo dia 10 de dezembro em todo o país, o Tribunal de Justiça de Alagoas e a Escola Superior da Magistratura promoveram o seminário comemorativo do Dia da Justiça, com o tema Magistratura, Justiça e Ética. Várias autoridades da Justiça Estadual e Nacional ministraram palestras referente ao tempo. Há exemplo do presidente do Judiciário Alagoano, o desembargador Sebastião Costa Filho, que destacou a importância de debater a ética na magistratura. Nós sabemos que as dificuldades são muito grandes, nós sabemos que juízes hoje trabalham muito porque são cobrados pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, mas nós sabemos também que acima de qualquer coisa está a responsabilidade funcional de cada um. E o juiz tem que, obrigatoriamente, ele tem que ser ético. Ele tem que dar respeito, ser respeitado e não só dizer que é respeitado, ele tem que mostrar porque é respeitado. O conselheiro José Roberto Naves Amorim, do Conselho Nacional de Justiça, falou aos mais de 200 participantes sobre o trabalho do CNJ, de fiscalizar a ética profissional da magistratura. Nós viemos falar sobre a ética e a ética envolvendo o Conselho Nacional de Justiça, que aí tem a obrigação de eventualmente punir os magistrados que faltam com a ética, que descumprem o código de ética da magistratura, mas também vim falar um pouco sobre conciliação e sobre mediação, que é um tema extremamente importante e instigante, que, na minha opinião, é que vai fazer com que a justiça diminua o fluxo e o número de processos que tem em julgamento. Mas também vim falar um pouco sobre conciliação e sobre mediação, que é um tema extremamente importante e instigante, que, na minha opinião, é que vai fazer com que a justiça diminua o fluxo e o número de processos que tem em julgamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.